Música que fala dos velhos tempos de escola, lembra-se como é que era antigamente? Era assim uma porradota de vez em quando, quando não se sabia a tabuada. É disso que esta música fala. Vamos lá então, todos aqui fazer contas multiplicada. Bora lá! Tudo bem lá! Quando eu ia para a escola e levava-lhe na sacola as voltinhas por fazer. No caminho todo eu trebia, porque no fim já sabia que a professora ia bater. Vamos seguir na carteira com os meus da algeveia e o caso mal parado. Olá, xinha, venha cá, menino, nós treme lá, como fez o seu trabalho. Olá, xinha, venha cá. De escola, vamos lá! De escola! Para aí! Comecei logo a tremer Sem saber o que fazer Isto vai ser bonito Ai meu Deus, a minha sorte Isto vai ser até agora Vou ficar todo partido Quando vem direito a mim Isto vai ser um bom fim Só por causa do trabalho Ó professora, dá uma gata Tem uma gata na sua barra E manda para o tentador lá Ó senhora professora Por causa da minha marada Que bateu o cabo da bola Não ouve os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Quando vem a tabulada Ó senhora professora Por causa da camarada Que me deu cabo da bola Ai ai Por os dois chegar a bola E esqueceu-me da sacola Quando vem a tabulada Puxei Avalho Ó senhora professora Por causa da minha marada Que me deu cabulada Ó senhora professora Por causa da minha marada Que me deu cabo da bola Ó senhora professora Com os dois chegar a bola E esqueceu-me da sacola Quando vem a tabulada Agora está Tempo de escola Muito obrigado Boa Não teve dúvida Não teve dúvida Claro Eu já sou do tempo Da máquina de calculada Por isso é que não teve dúvida Ora então vamos lá ver Se vocês se lembram desta musiquinha aqui Tenha certeza que sim Para aí Boa bela passa Para vim a existir de graça Há sempre um ar de chalaça No seu olhar Amoradeiro Lá vai cantida Cada dia é mais bonita E seu vestido de chita Tem sempre um ar Amoradeiro Passa ligeira Alegria Amoradeira A sorrir para a rua inteira Vai se via Dois dois Boa bela passa Vai viver Os limões A praça E em terça A mal por graça A rosinha Dos limões Vamos lá Uma bela passa Junto da minha janela Meus olhos Meus olhos vão atrás dela Se alguém vier Se alguém vier É com graça Vou comprar Limões à praça E depois Caso com ela Se ela quiser Acho-me que ela quer Ou não A rosinha dos limões Coisa A sede Boa bela passa Prodequinha cheia de graça Azo o ar De chalaça No seu olhar Amoradeiro 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 Muita Cada dia é mais bonita E seu vestido de chita Tem sempre um ar Amoradeiro Passa ligeira, alegria, cura banha A sorrir pra rua inteira, vai ser as ilusões Quando ela passa, vai viver os limões a frase E deixa a nova graça, a rosa e o limão Quando ela passa, junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela, até vir a rotina O mar me ato, pela que a minha ameaçada Fico por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim Quando ela passa, aprovando os limões E é só os dois botões, no varão da minha janela Fico pensando, que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça, e depois caso com ela Fico pensando, que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça, e depois caso com ela Olha está, o próximo dos limões Obrigado Boa, obrigado O próximo dos limões à praça Obrigado. Agora, pessoal, vamos a mais uma. Vai lá. Puxa aí. Puxa aí. Puxa de dinheiro no peito. Ai, joanquina. Puxa os olhos no chão. Vem se encontras no chão do meu coração. Puxa aí. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. Amarelo é ouro e branco é prata. Enfernal a boca de quem mata. 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 Agora aí está, ai Joaquina, ai Joaquina, boca encarnada, muito obrigado. Agora vamos a mais uma, uma daquelas que vocês bem gostam de dançar, quero ver em pista cheia, toda a gente vai dançar esta, vamos lá. Todo mundo. Música Ah, eu gostei, me angustei, e aquela amor linda eu queria mais um pouco, me empreguei, me iniciei. E agora estou, estou dependendo do teu corpo. Lá, 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 lá. Muito obrigado. 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 Ora, Sal, com este calorzinho só desce a beber uma sangria. O que é que vocês acham? Vamos agora beber uma sangria. Vai lá! O que é que vocês acham? Vem! É mesmo assim como és. Vem! Vem! Sim, como vem! São todos bem-vindos. E aqui! Andamos nesta loucura. Perdidos nesta mistura. A tudo é seu e vinho! Todo mundo! Ei garçom! Há cá sangria! Bem doce e fria! Há cá sangria! Outra som! Ei garçom! Há cá sangria! Bem doce e fria! Há cá sangria! Oh nação! Ei garçom! Mais no dia! Vamos tritar! A tempo vai fechar! Bora! Vai! 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 Como o tempo passa, meu bem! Como o tempo passa, meu bem! Como o tempo voa! Mãe! E aqui! Vem! 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 Música 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 Agora isto já vai refrescar mais um bocadinho Chegou a hora de fazermos aqui uma viagem Até o Alentejo Pode ser? Música Vamos sempre pela autostrada Música Música Ou vamos pela estrada nacional Música Música Ora vamos lá ver Essa estrada não tem buracos Música Ora só vamos viajar até a minha terra Vamos até Val das Éguas Então agora a valsinha do Val das Éguas Para todos vós Toda a gente ia dançar Música 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 Balsinha do Val das Éguas Muito obrigado Quem não disse que era pela autostrada Que era num instante que a gente lá chegava É verdade Música Tá bom aí? Já vai, já vai. 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 Já vai. Já vai. Já vai, já vai. Já vai, já vai. Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. Zabidi, por ti amar, por ti amar, zabidi Se o mesmo afasmar, tem esse amor que eu senti Ai, não consigo encontrar, a paixão que eu vou Talvez a me perdoar, porque o vento me alugou Vamos lá! Eu cantos que eu estava, da aurora ao sol Confesso que amava, gostava, gostava de ti, meu amor Mas todo teu rosto, eu sempre esqueci Que agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti Será verdade? Agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti Vá lá! Bora aí! Vá lá, Lio! 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 de mim, meu amor. Mas nada do rosto pra sempre esqueci. E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti. E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti. Ah lá! Puxa aí! E o grande se encantava A aurora ao fogo Não penso que amava Gostava, gostava De ti, meu amor Mas tanto o teu rosto É pra sempre esqueci Agora não gosto, não gosto, não gosto Não gosto de ti Agora não gosto, não gosto, não gosto Não gosto de ti Mas o que é que vocês têm a ver com isto? É porque às vezes as relações acabam Mas depois os vizinhos fazem-se muita fofoca, não é? Vamos lá dedicar esta às fofoqueiras Vão lá! Oh fofoqueira Oh foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua fofoqueira Para lá! Oh foqueira Oh foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua fofoqueira Você é uma cobra Você é uma cobra Aquelas ferrosas E que a gente foqueia Você faz nossa cobra Se uma língua felina É pior que um fregão É pior que um fregão Você não tem gole dos outros Só causa bom Então vá lá E fofoqueira Oh foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Oh foqueira Oh foqueira Oh foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Oh foqueira Oh foqueira Oh foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Oh foqueira Oh foqueira Oh foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Oh foqueira Agora está! Boa! Muito obrigado! Como é que está? Obrigado por vir! Pois é, pessoal, temos que ir brincando e dançando, não é verdade? Vamos a mais uma! Esta agora é uma bonita, no calor nos teus abraços. Vão a esta! Fico no calor nos teus abraços. É como se de repente me faltasse o próprio ar. Porque você se foi embora, se até a minha viola, sendo a falta de você. Vamos lá! Fico no calor nos teus abraços. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Para a saudade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade. Por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Vou embora, por caridade, não me deixe na saudade. Vou embora, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Fico no calor, por caridade, não me deixe na saudade. Vou embora para o estrangeiro, só a vida que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar Os filhos levo em vez, até a esperança de voltar Sou português e migra, chora, chora, linda, chora Vou embora para o estrangeiro, chora, linda, que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe, deixa a mulher a chorar Os filhos levo em vez, até a esperança de voltar Tudo bem? Vamos lá E assim, Silvia, uau! Maria Ceguña Seu vinho, porra, vinho De meia encarnada Vem dando a chegada Ao seu pé, menino Seu pé, menino Põe a honra, põe a honra, que seja bem bonita Branquinha, tão linda Lá vem a ceguña Vamos lá, canque! A senhora ceguña Como tem passado Como tem passado Não há quem a veja Lá vai para a igreja Pousar no lindado Seu pé, menino Põe a honra, põe a honra, que seja bem bonita Põe a honra, põe a honra, põe a honra, que seja bem bonita Vamos lá Põe a honra, põe a honna, põe a honra, kõは Rãpoa, R Aerone E a hora de se irem embora Leva à manhã branca Seu bem-vindo Põe-a longe, olhe-a Seja bem-vinda Por aqui é tão linda Lá vem a segura Todo mundo, vamos lá! Senhora cegolha Como ontem passado Não há antena, veja Lá vai para a igreja Pousar-no-de-á-lo O teu bem-vindo Olhe a uma esponha Quem seja bem-vinda Bem-vindo é tão linda Lá vem a segura Lá vem a segura Lá vem a segura La virai encarnada Lá vem a minha encarnada Lá o seu velho minho O seu velho minho Monha ou esponha Que seja linda Tranquilha tão linda Lá vem a segonha Senhora, segonha Como tem passado Não há ideia, veja Lá vai para a igreja Pulsar-me no grão Seu velhinho Monha ou esponha Que seja bem-vinda Tranquilha tão linda Lá vem a segonha Que seja bem-vinda Tranquilha tão linda Lá vem a segonha Ao passar a ribeirinha Pulsar-me no grão Lá vai plot um pé Fulsar-me no grão Que não cansei a minha terra Fui casar Em terra, alheia, fui casar Em terra, alheia, fui casar Em terra, alheia Um braço de acinto, viva o nosso Alentejo E ao passar a ribeiria do seu pé Mulher e a mãe 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 Não passei na minha terra e fui casar Em terra, alheia, fui casar Em terra, alheia, fui casar Em terra, alheia Em terra, alheia, fui casar Em terra, alheia, fui casar Mulher e a mãe do seu pé 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 Vamos lá! 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 Meu Deus! Meu Deus! Tu és o Redenteor Mostra-me o caminho Que eu quero encontrar Todo teu amor Meu Deus, Senhor, me conto Leve-me à montanha Lá perto do céu Onde estás, Jesus? Surve-me à montanha Falei com Jesus E tive na mão Morra a luz E lá na montanha Me beija na cruz E com o coração Falei com Jesus Paraíso Bem-vindo aos diretos de novo Que Deus te bendiga Falei com Jesus 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 E tive na mão O quê? Morra a luz E lá na montanha Bem-vindo aos diretos de novo Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Agora vocês lembram-se como é que eram aqueles namores difíceis? Tinha-se pedida a mãozinha da menina aos papás, não é? Pois é, agora houve uns jovens brasileiros Que decidiram Inventar uma música que fala nisso Diz assim Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vamos a essa Vamos lá ver se a Dona Maria deixa Bora! Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe pra gente e maluqueiro Fica a me calar e tudo bom nem pra trás É na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito Fica lá na espalha e cacinhos e brava Mas deixa eu não vou aceitar levar o nó pra casa Bora! Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na outra dia Quem sabe, menina, eu me sei no céu Bora! Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na outra dia Essa filha é de ser o céu Que nos pintores moram em ser Bora! Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe pra gente e maluqueiro Fica a me calar e tudo bom nem pra trás É na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E ela nos fala que a senhora é brava Mas deixa eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que nos pintores moram em ser Bora! Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Que me perdoe pra gente e maluqueiro Fica a vida larga e tudo bom nem pra trás Fica a hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito Que ela nas palas e que a senhora é brava Mas deixa eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Que nos pintou e jogou fora o que quiser Dona Maria Deixa namorar a sua filha Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que nos pintou e jogou fora o que quiser Dona Maria Deixa namorar a sua filha Boa! 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 Agora só, e agora vamos à brincadeira, é verdade. Tenho lá uma vizinha, ela anda assim muito doente, muito doente. Ela já tomou vitamina A, já tomou vitamina B, C, e agora só se está bem é com a vitamina D. Essa é que a faz ficar bem. Por isso ela quando vai à farmácia diz assim, eu só quero se for D. É verdade. Vamos lá então a esta. Tem vitamina A, tem vitamina C, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina C, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Meu Deus do céu, diga-me o que eu vou fazer, minha mulher está adiante e vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro a macalhau, estou franquilo e estou mesmo a passar mal. Eu já tomei vitamina C, e B, tomei a ceia, também não adiantou. Fiz amorzinho como um doce do nível, ela logo respondeu, vai tomar também. Tem vitamina A, tem vitamina D, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina D, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Bora! Vamos lá tomar vitamina D! Meu Deus do céu, diga-me o que eu vou fazer, minha mulher está adiante, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro a macalhau, estou franquilo e estou mesmo a passar mal. Eu já tomei vitamina C, e B, tomei a ceia, também não adiantou. Fiz amorzinho como um doce do nível, ela logo respondeu, me solta a falta de maradeiro. Tem vitamina A, tem vitamina D, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina C, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Vamos lá! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, minha mulher está adiante, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro a macalhau, eu estou franquilo e estou mesmo a passar mal. Eu já tomei vitamina C, e B, tomei a ceia, também não adiantou. Fiz amorzinho como um doce do nível, ela logo respondeu, me solta a tomar a ver. Tem vitamina A, tem vitamina C, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina C, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. A dica é que é boa, não é verdade, vamos lá! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, minha dieta está adiante, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro a macalhau, eu estou franquilo e estou mesmo a passar mal. Eu já tomei vitamina C, e B, tomei a ceia, também não adiantou. Fiz amorzinho como um doce do nível, ela logo respondeu, me solta a tomar a ver. Tem vitamina A, tem vitamina D, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Tem vitamina A, tem vitamina D, mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder. Você explica Mas essas eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas a boa é se for D Exatamente Tudo é chato